Cadê dragão? Todos mortos Como que o Menelau perdeu tanta vida? Do nada Mas esse jogo ele me assusta Você tira o olho 2 segundos e seu genoto de vida cheia Aí já era, me perdeu a vida Não dá pra transformar em vassalos não Pelo menos não por aqui Essa é a última cidade deles Talvez só com mods pelo visto Acho que eu vou ocupar mesmo Por que não? Falta duas unidades que fugiram ali Pedra já ajuda Menelaus de Sparta Algumas das minhas que estão com a ordem pública baixa Não, todos estão aumentando Então, menos mal Aqui não tem guarnição ainda, por que? Mais produção de madeira E aparentemente é só o que dava para construir Aqui tem um negócio de alimento Perder crescimento Mas o melhor é esse aqui mesmo Que aí não perde nada Surpreendentemente a satisfação está boa ali também Só que eu acho que tem vários jogos históricos confusa Então, no começo eu também estava achando Mas como eu estou acostumado com a Dwarhammer Acho que o problema maior foi esse Mas até que está de boa agora Para mim Por que está de boa Então, o carinha que eu recrutei Tarfus Vai mexer você, né? Uma três unidades deve ser mais suficiente Fazer um pequeno estrago Nas olhos dos caras lá Que é o que dá para a gente ter no momento Se a missão do melhor não fosse tão fora de mão para ir para a Troia, velho Acho que eu acabava essa campanha hoje Mas acho difícil que eu consiga acabar Quer dizer, hoje eu já não acabei Porque já estamos no outro dia Mas enfim É, o gigante arco e flecha eu não vejo sentido nenhum Você vê que tem um cara Forte, gigante Você dá uma arco e flecha para ele O H-M-N-O está com um exército grande ali, velho É só atacar os caras, velho O H-M-N-O está com 30 malucos, velho O Pares tem 11 no exército E aí E aí E aí E aí E aí Eu escondi o movimento de heróis dele, mas pra ver se não adiantou fazer só isso, né, peraí. Ah, inimigos, mexam-se rápido, aliados muito rápido, neutras máximo também. Mas demora muito. Dei uma leve mordida na minha bochecha aqui, hum, tá doendo. Eu também queria os monstros míticos, eu acho que ia ficar foda. Aí ia ser Age of Mythology total, velho. Age of Mythology é um jogo de heróis e monstros, exércitos poderosos e façanhas épicas. Hum, você é a única olhada que você faz aqui no cara, que os caras nem se aliou, velho. Motivação crítica, ah, fodeu, velho, o cara já que me traí, já, velho. Recrutos reais em bronze, os guerreiros blindados são a ponta de lança das nossas forças armadas. Conduzirei o recrutamento de três soldados. Letárgico, essa pessoa poderia ter uma vida mais produtiva, mas prefere evitar a fadiga. Desculpe, contagiado por Demeter, um indivíduo que se identifica com seu trabalho vive em regogizo. Passou o tempo em pôr rodas rurais, eu desembaro atenção, top, facção destruída. Acabei de recrutar um maluco, o cara já quer entrar aí, velho. Qual o sentido disso? Como é que é? Surgiram rumores de que Tarfus Indomável, cujo mau humor conhecido por todos, inventou uma história sobre uma ofensa. Sem dúvida estava sob influência da caçoeira do vinho. É claro que seu comando fragilizou e é a motivação dessa pessoa fazendo-se distrair do dever. Pensamos avaliar as ordens dadas por Darfus Indomável, pois seu estado atual de melancolia inibe suas habilidades, afetando tanto as tropas quanto os camponeses à sua volta. Uma tarefa importante poderia motivar Tarfus Indomável a sair dessa crise e voltar ao caminho da grandeza. Então, ele gosta de saquear, né? Explorar pilar ou devastar o povoado. É o que ele gosta de fazer. É o que eu estou tentando fazer, mas ele é impaciente e não espera dois segundos, né velho? Vai ficar difícil. Fala, André. Boa noite, mano. A espelha. Os inimigos, se preocupem. Eu posso fazer seus inimigos desaparecerem. Eu posso fazer seus inimigos desaparecerem. Seu argumento vai precisar de ser muito persuasivo. Eu sempre vou fazer seus inimigos. Quatro. Caraca, não tem fim. Tá, eu já posso gastar essa graninha aí. Algum recurso, vou melhorar. Aqui já achei um. Melhorar o bronze, que eu realmente preciso. Melhorar o templo. É basicamente é isso. Melhorar eu poderia tirar você já daí. Aqui é uma província que eu não sei se eu vou conseguir manter, pra falar a verdade. Quando eu tirar você daí. Mas você me ajudar com certeza mais indo pra cima da sua povoada da facção dos leões lá. A gente vai ter que declarar a guerra, né? Então vamos indo pra lá. Suaveiras. Estamos chegando quase em 12 horas de live, hein, amiguinhos. 12 horas. Realmente é um dia muito produtivo. Tá, só passar o turno mesmo. Tem que esperar parar e terminar de construir aí. Esse pai vai estar muito fudido quando chegar lá perto, velho. Há 24 horas é impossível fazer sozinho, mano. Você pode ser, tipo, a pessoa mais a favor de fazer live do mundo. Realmente gostar de estar ali presente, mas, pô, 24 horas do seu dia, velho. Não dá, velho. Dá pra você dar atenção 100% do tempo na live por 24 horas, tá ligado? Cansa, velho. Você vai ficar um saco cheio. Você não vai dar a mesma qualidade de conteúdo. Eu só tô conseguindo fazer 12 horas mesmo hoje, porque eu tô muito no hype desse jogo ainda. Se não, eu não ia conseguir, não. É, tipo, a nova DLC do Warhammer. Agora, você claro, ganha em mim. Pelo menos quem fica ruim da história é você. E você vai atacar a minha cidade... Ah, não. Você é outra facção. Só que eu acabei de sair daí. Na real, é a facção que eu precisava atacar, né? Teseu, olha aí o Teseu que tava perguntando. Ele tá ganhando a gente por nada também. Pares... com 5 unidades. E toda ruína, sucesso crítico. Tá certo. Acho que seria uma boa hora pra eu voltar com o Menelau lá, né? Porque se não eu vou abrir espaço pra ele me atacar. E também tem várias ilhas que tem essa facção que vão encher o saco. Não é essa aqui não, né? Ah, não. É essa mesmo, né? Bom, então eu agradeço por você ter declarado guerras. Que eu realmente precisava. A morte ou a glória! Você é louco! Olha o Kratos lutando! Esse lugar é nosso agora! Beleza. Eu tenho um total de duas unidades do seguinte tipo. Já tenho. Com a altura de três homens, os ferozes Meropus fizeram o juramento sagrado a Menelau, favorito de Zeus. No fim, o pânico acabou por exagerar a natureza monstruosa dos homens de Dolique. Embora tenham estatuas magníficas, eles ainda são bastante humanos e não servem a Poseidon. Esses humildes, porém orgulhosos pastores que atendem pelo nome de Meropus e habitam as ilhas rochosas do Egeu reconheceram você como um grande guerreiro ri e rei. Eles se juntarão à sua causa de bom grado. Unidos pela Honra Enquanto a Gamenon fala em vingança pelo irmão Menelau, em seus olhos brilhava uma ganância que não conhece Honra. Seu irmão Gamenon lisonjeia você com promessas de que vai ajudar na vingança contra a Troia. Mas está cada vez mais claro que a maior preocupação dele é com o poder. Ele oferece grandes riquezas e dor ao meu de Creta se ele jurar lealdade a Micenas acima de qualquer outro. Por que seu próprio irmão minaria sua autoridade dessa forma? É preciso fazer algo. Repreender... A gente ganha influência... Deixar a Gamenon governar... A gente ganha satisfação. Ah, deixa a Gamenon governar. Quero que se foda. Se ele quiser pegar a cidade pela mão dele. Snoke é emissário para a seguinte região, Troia. Apesar da guerra, meu destino canso-me dela como um homem, doente e se canso da vida. Que haja paz entre nós. A raiva queima em seu peito com a traição de Pares, mas você se lembra do sofrimento que recai a todos que seguem o caminho de Ares. Primo de Troia merece uma chance de retificar os crimes do filho e evitar derramamento de sangue. Caso ele devolva Helena e te ofereça a vida do príncipe como compensação, você irá embora sem sacar a espada. Será? A ZH é pesada com ponta de bronze. A ZH é com ponta de bronze adequada para caçar feras robustas e derrubar oponentes em montaria no campo de batalha. Eu acho que a gente realmente vai ter que voltar ali. Espera que por um momento eu perdi onde você está. Se bem que de qualquer forma eu estou em guerra com aquela facção ali agora que eu falei. É mais imediato eu me defender dessa galera aqui do que está lá atrás ainda. Eu vou vir em marcha mesmo, porque é importante o momento eu suger esse exército ali. Eu tenho no que colocar ainda de ponta? Eu nem sei. Aqui eu não coloquei nada? Ah, o código está bem reduzido, satisfação... Como que isso aqui é um crescimento para esse local? Tem mais um ponto, mas não tem mais o que colocar. Ah, tem mais um. Então eu levo 25 e eu levo ao máximo. Põe esse aqui. E aqui com o Kratos, nessa cidade aqui já tem guarnição, já. Esses gigantes eu não preciso, já tenho a construção deles. Pode colocar para você... Assim de madeira por turno. Seria útil. Ira de Zeus, Ira de Zeus. Tirar a armadura dos inimigos. Tá, cadê meu outro carinha? Está muito longe do front ainda. Por favor, não se rebelem se você chegar no front, cara, porque seria realmente muito broxol, velho. Estão perto. Por favor ou curto? Eu conheço a diferença. Eu chamo sobre poderes divinos. O suporte dos deuses serão a terra. Poseidon? Alguma cidade para melhorar alguma coisa? De recurso principalmente? Pedra? Pode ser... Madeira também... Mineral você consegue recuperar exército? Muito pouco... Mas o exército deles está bem lixo, só tem os gigantes de preocupante, eu consigo derrubar eles de boa A parte boa é que abriu bastante caminho para atacar agora, tem essa cidade de Samos aqui, que é a principal Calei esse Cosa não estou em guerra, então eu vou para essa de Samos, tem 16 na guarnição E tem algum exército ainda, que tornaria a coisa mais difícil Eu vivo E meu exército é mais focado em atacar campo aberto, pela quantidade de carruagem Seria uma dor de cabeça Bom Vou passar aqui, ver o que os inimigos vão fazer Só espera que sobra um pouquinho do Paris para eu cortar em dois ali O que é que o Paris está com cinco unidades atacando os caras, velho Que vergonha essa Grécia HM1 com três, exército de mais de dez unidades ali está só olhando na batalha Odisseu chegou na briga Vai lá Odisseu Vai lá que daqui a pouco estou chegando Não sei quando né Até resolver aquela guerra ali embaixo ali agora Fodeu Mas eu realmente precisava estar nesse front já, velho Chega a ser triste Estar jogando de Spartan e não poder estar no front Assim que a batalha começa Ai mais um mano Por nada cara Ai realmente é difícil Já colocou um exército de vinte aqui do meu lado Os comerciantes de estranho eu já vi esse evento Pode pegar esse aqui, deixa que vai comercializar Confira meu agente Confira meu agente Acho que minha guarnição não é suficiente para segurar esses caras não Mas eles tem bastante unidade de merda Só que as arpias vão me foder O problema é que assim que eu pegar mais um general A minha renda vai cair mil É, graças a essa belezinha de linha de suprimento aqui Que não faz sentido nenhum Deve pegar um cara aí Só esse que eu consigo Esse aqui eu vou só resolver mesmo Muita guerra para resolver Um novo guarda para Spartan É bom que eu já me livrei também do exército dele Como assim? Da vinte e seis não tenho mais o que colocar Que não está gravando Aqui Raio alternar Esse mesmo Esquipa os aliados, né Duração A duração acho que aumenta Enfim, pode ser esse aí Kratos Eu vou mandar você pra A cidade de Kalid Eles serão interessantes de tomar deles Eles acabaram de perder Uma cidade bem importante deles Quer dizer, um exército importante deles A gente poderia aproveitar essa chance E pegar a principal deles Embora meus gigantes estejam machucados Acho que a gente dá conta E aqui eu tô na boca de Troia Se eu quiser pegar eles A gente liberou um gigante lanceiro de armadura aqui Do nada Eu prefiro pegar um desses Mesmo minha renda ficando negativa por um tempo aí Tá, falta outro cara lá Tarfus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem dinheiro mais pra nada Esse alimento ajudaria um pouquinho A minha situação Perde de influência Sem a gente ganharia 90 de alimento Hum 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 Eu permaneço Eu permaneço Eu permaneço Eu permaneço Situação não tem dramática Será que o gigante seria um bom counter dessas carruagens? Cara, bem difícil de dizer Poder ser em poucas unidades Talvez sim E acho que eles não caem com tanta facilidade E o dano deles é alto também Talvez seja bom, né? Mas Realmente o melhor contra-ataque é projeto Tipo, né? Você Conseguir encaixar um projeto bom nela Tensas dá pra desembarcar nesse turn ali Vamos lá A Ipola deve gostar de mim agora Porque eu tô em guerra com todo mundo que ela tava Praticamente Ah, no meu Deus Eu tô em guerra contra todo mundo que ela tá em guerra E ela, no meu Deus A única facção que eu tô em guerra é que ela não tá Ok Nossa, eu tô com muita guerra, velho Meu amigo A situação está tensa e dramática Eu tô com muita energia Eu tô com muita pedra Eu tô com muita pedra Eu tô com muita pedra Eu acho que essas guarnições não dá conta de um exército Espero que dê Mas não tenho minhas dúvidas Eu tô com muita pedra Vengeance Tem a verdade que é atrás também que eu tenho que tomar cuidado Que pode ser que tem algum exército ali Mas aparentemente não tem ninguém Só passar o tour ali então Tá tensa a parada, velho E aí, Felipe Os caras juntou no Odisseu ali Ganharam O maluco Troia tá passando carrinho, velho Você tá doido, maluco Ah, mataram o Paris, velho Então o Paris e o Vitor morreram Deu nem tempo de eu chegar Não, eles declararam guerra em mim Antes de eu chegar com um exército perto lá, Felipe O cara vai levar o exército lá pra baixo Aí, mais um... Manda mais Manda mais que tá pouco Do nada Todo mundo resolveu declarar guerra em mim Pô, tá bacana isso Virou meme, velho De repente todas as facções que eu tô com relação estável Todos decidiram declarar guerra Do nada, velho De repente todos Não tô fazendo nada mesmo Vou declarar guerra no canto do jogador ali É a única facção que eu não devia focar, mas vamos focar nele Não tem chance Parece piada Parece piada Make them pay Ok Tá, então o cara tem a minha cidade aqui de baixo Eu tenho um guarnição aqui Eu tenho guarnição aqui Eu tenho guarnição aqui E setar eu não tenho Eu tenho guarnição em tudo Eu tenho guarnição em tudo aqui também Ok Menelaus 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 Venelaus 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 Eu tenho um erro pra atacar 4 Oh Eu não posso abrigir Esse cara aqui com 6 unidades que a gente vai atacar Já estou com dúvida se eu deixo esse exército aqui atacando Troia porque não vai dar certo Tá, essa facção aqui vai ter outro território aqui na frente para incomodar A gente tem guerra com esses caras aqui também, né? Não A gente tem guerra com esse aqui, né? Não, não estamos Eu gostaria muito de tirar esse cara da guerra Eu não espero um resultado positivo Mas conseguir tirar um desse cara aqui de baixo já ajudaria, porque ele é muito cara para proteger O cara dá zero interesse Ei, se oferece tudo, não muda nada Para declarar a guerra é 1-2, para pedir paz Mas nem se você pegar tudo que você tem, filho Aí quando eles querem pedir paz, eles querem tudo que você tem Não, as amazonas não estão gostando mais de mim Não, as amazonas não estão gostando mais de mim Inclusive elas me odeiam bastante Nós estamos no movimento Normalmente elas não declaram a guerra em mim também Sem motivo nenhum, como todo mundo está fazendo Se eu perder a primeira campanha Eu diria que Está normal Não costumo ganhar as primeiras campanhas que eu jogo mesmo Enfim, né? Vamos aumentar o alimento aqui da província Vamos aumentar o alimento aqui da província Vamos aumentar o alimento aqui da província Eu mantendo os rituais Minhas habilidades não se extenderam Eu vou usar a scout para mim Para saber onde O alimento é Mórdiz é um level 2 Nem adianta que aqui não dá para construir E aparentemente é isso, é o guarniçã eu tenho em todos os lugares, aqui em ida não, aqui na verdade, faremos agora então, para evitar dor de cabeça de não ter ninguém para defender Falou Felipe, boa noite Nossa, que B.O. que eu vou ter que resolver, maluco, nossa, a Grécia não consegue segurar, com 5 facções não consegue segurar uma, mas perdi de ceg tiroteia Nossa, uma cidade com o nome de Larissa, WTF Sério que você realmente atrapou com isso, olha Acho que dá para defender, não é possível Tem uma elevação bem interessante aqui para a gente usar nos favores Se der para usar de maneira correta, imagino que fará um estrago Como se encargar, não é possível Estou com medo! Estão empolgados na guerra! Isso é isso? Claro! Trabalhados e prontos! Para a glória! Que é melhor deixar vocês aqui Que eu franqueio com vocês, milícia. Vou precisar franquear com certeza essa batalha aqui Em boa ordem! Eu obedeio! Vem e marchem! Slingers prontos! Slingers prontos! Prontos para o fogo! Sons de Akiah! Estão indo! Todos nós! Glória! Vamos escolher eu dar a volta ali Tudo bem, vira todo mundo esse cara aqui Sons de Akiah! A vitória é assinada! A espera de ordem! Ações! Vamos em frente! Atual, vamos! Atual! Atual, Ben! Em boa ordem! Deixem-nos bem! Deixem-nos bem! Não! Deixem-nos bem! Atual! Atual! O seu herói está atalho! Vai correr aqui! Vem cá vocês! Vem cá cá vocês! Aqui é milícia também! Então... Vem cá vocês! Acho que a gente tem chance de segurar eles. Correu aqui a milícia. Coloca na milícia, ignora os caras que estão correndo ali que a gente pega. A gente pega o jornal dele pra mim. Ignora os gigantes, deixa eles lá, eles não vão matar ninguém sozinhos. Viram aqueles lança jovens ali do outro lado. Vem lá, sejam prontos! Vem lá... Os cartelos estão prontos! Espíritas, voo e Теперь. A morte de longe! A morte de longe! A morte de longe! Procure. Na volta dos prophylgicos. Procure. A falta de alcançar é que esses dois são milícias. A corte é a praça! Procure. Procure. Ela correu ali o general deles, de vez, a lança jovem dele tá quase Tem uns gigante arqueiro voltando ali, hein, acabar a munição deles não, ainda tem munição Ela correu aqui. Pode ir atrás. Coloca todos os tiros nos gigantes arqueiros agora Pode ficar aqui mesmo. Eles vão vir atrás de vocês Vou pegar aquele lança jovens ali onde vocês, pra não ficar três no mesmo grupo aí. Não vai adiantar nada Uma hora eles caem, de preferência antes da gente. Vou acelerar um pouquinho aqui que agora é só perseguição mesmo a batalha Aí, já era Difícil Não vai nem pra alcançar esses caras ali. A gente tá sendo mais rápido. Tá muito cansado já das unidades Vamos pegar aqui agora esses gigantes Todo mundo tenta pegar os gigantes ali Embora eles andem tenta cooperar todo mundo, então acho que não vai dar pra eu perseguir muito bem É, já passaram. Então tá ótimo Sobe daqui, meu Vamos ver o que é um exercício mega grande, velho. Ninguém bate em troia, como assim? Vamos ver o que é um exercício mega grande, velho. Ninguém bate em troia, como assim? Um vassala com 112 mil de alimento, padrão Eu aceito né, seu alimento O que é um exercício mega grande, velho. É um exercício mega grande, que é um exercício mega grande O que é um exercício mega grande, eu já assisti algumas vezes Assim, eu já li algumas vezes, não assisti é foda Cadê o cara? Não é uma opção. Eu tenho medo de perder o exército com a resolução automática. Eu tenho o que é necessário. O Kratos... Dá pra fazer mais uma toitsir que ajudaria a pressionar melhor eles. Embora eu estou meio com pressa para atacar. Mas é melhor ir no safe, senão vai dar bosta. Põe alimento aí, que eu realmente preciso. Dá pra melhorar o tempo aqui também. Todas as províncias que tiver o tempo de Ares vai ser mais difícil deles atacarem. Porque o bônus é muito bom na defesa. Bônus de investida, ataque corpo a corpo. Só que é só para ser recrutada, na verdade. É, então é uma bosta. Esquece. Quanto cidades desses caras aqui ainda tem? Eu estou brigando mais. Sete. Caralho. Realmente não dá pra ficar perdendo muito tempo nisso aqui não. Eles tem 16 né. A gente tinha feito uma torre roaria, tinha que ser mais sucesso. E a maior parte deles é arqueiro. Eu vou tentar atacar, vamos lá. É só uma torre de circo miudão mesmo. Vou atacar esse lado aqui. A gente aproveita e... só ativa uma torre contra a gente. Será que os gigantes conseguem subir na torre? Não. Não, mas eles são mão pra quebrar o portão. Então são como se fossem meus aridos. Eu só preciso dar um espaço pra eles trabalhar. Le babum, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Tanto eu não mudar aqui né. Vai. Ah, eu não coloquei ninguém aqui. Como assim, o cara que estava com o botão sumiu? Tá, sobe aí. Agora tá safe, eu acho. Tá, encorre aí a bagaça e não dá. Tinha cometido alguns erros. As derpias também vão ser bem úteis aqui. Principalmente pra incomodar o inimigo, enquanto a gente atira nossas unidades madeiras. Acelera até a torre chegar lá. E demora um bocadinho. A ferramenta tem mostrado suas unidades escondidas. E aí Já pode trazer o outro aqui também. Todos meus espadachinhos. Cratos pode vir também. Não é! O Zarpia está tomando muita flecha, mas olha aí. O Zarpia está tomando um tiro de duas flechas, moral reduzido. O Zarpia está tomando um tiro de duas flechas. Seus guerreiros perdão o coração. O Zarpia está tomando um tiro de duas flechas. O Zarpia está tomando um tiro de duas flechas. O Zarpia está tomando um tiro de duas flechas. Seus guerreiros têm um futebol de suas flechas. E ela tem um cara de escala aqui também. Quebra o portão ali. Só manda uma dessa para tirar a ilha da galera... É um sucesso! Seu herói está sob ataca Minha Ares vai Você vai pegar um Cai Seu herói está atacando as portas Axis Aparce 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 E a partir de atrás Parcer Que foi o herói está atacando Um vínculo O que a diamante O que o Sol É pouco tempo Cuidem-os! Nós podemos entrar! Cláudia! Apenas! Apenas! Cláudia! Cláudia! Mas também tem Gigantes Campeões aí dentro, que é a unidade mais alta dos Gigantes. O PCX de matar. Apenas os Acheias! Apenas os Acheias! Não se acertem! Dêmeir! Não! Estão empolgados na guerra! Ataca! Os Apes inimigos foram destruídos. Cláudia! Márcia! Márcia! Não! Já está vindo aí as... Carruagens para ajudar. Cláudia! 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 Que sinistro! Cláudia! Estrela! Cláudia! Cláudia! Missão! Cláudia! 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 Bilão! Sons de titãs! Sons! Retreat! Arrita-os! Pronto para o ovo! Pronto para o ovo! O bat-fight nesse cartão está horrível! O portão está aberto e a maneira que elas entram duas vezes e elas não entram! Pronto para ovo! Pronto para ovo! Goyans! Pronto para a glória! Pronto para ovo! Pronto para ovo! Acabou a munição de todos vocês, então saí fora! Estão tomando tiro! Essa batalha vai custar, hein? Todo o que eu estou com pressa já está caído, vou ter que ficar preparado para recrutar! Goyans! Pronto para ovo! Pronto para ovo! Honorable e glória! Os homens estão presos! A mão de Athena! Auxa! Carrioteiros! 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 Eles vão cair! Os seus guerreiros estão se torcendo! Auxa! Os seus guerreiros estão se torcendo! Auxa! O que é o seu poder? Auxa! Auxa! Como você disse! Auxa! Auxa! A glória! Auxa! Auxa! Destrua eles! Minha poderá cresce! Auxa! Auxa! Como você disse em seu último ademão! Auxa! 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 Carrioteiros! Carrioteiros! Carrioteiros ao Os projetos deles estão todos sob controle já. Perfeito. A ruagem toda já fez o que foi feita para fazer. Destruir tudo que tinha no caminho. Falamos um boa noite. Obrigado pela presença. Vamos cercar esse cara aqui agora. Você tem capturado as portas. Você tem capturado a torre inimiga. Fugiu todo mundo. Só tem um general deles que está se bancando de boladão. Fiquei na balada enquanto o negócio estiver rolando. Mas a batalha acabou. Ele machucou muito minhas camadas. Só que ele prendeu elas ali. Só com magia mesmo para tratar com as camadas. É isso? Não acaba não? Acabou. Pode correr agora. Acabou. Pode correr agora. Os chariots estão indo fora. Não se mantém. Eu não posso ir. Acabou. Estou fazendo trabalho de Hades. Como ordenado. Bom e pronto. A guerra está no meu sangue. A gente pode botar aqui. Já tem guarnição. Tem negócios gigantes. Eu vou deixar. Templo do Apolo. Não. Vai virar templo de Ares. Emissários. Eu estou precisando mesmo de um. Só que o jogo só deixa eu pegar um. Sendo que eu estou com um negócio para aumentar o limite. A gente. Tem que eu demolei outro negócio de emissário. Então essa aqui. Aumentar um agora. Acho que é isso. O problema. Então vou deixar esse negócio aqui. Madeira. Pro turno. Parece uma provada que ele dá o que? Alimento. Então não compensa aqui. Tem mais uma cidade que é deles. Que é a Calides. Eu posso tentar ir para lá. Assim que eu resolvi o problema com o Benelau aqui. Se eu conseguir resolver. E agora eu tenho um problema com outro senhor lá. O Tarfus. Que eu consegui atacar uma cidade de Troia. Tem um cara aqui. Pegue eles. Pegue eles. Pegue algumas cabeças. Pegue algumas portas. Pegue alguns dias. Aqui é a Marcha de Hermes. Você tem que se confiar em mim. A melhor do Patriarman! E aí. São 99 minutos pra me obter o Belião. Mesmo Beliano. Caralho. Não tô ligando essa facção aqui não né. Não, não está certo. Eu sei que há mulheres. Acho que o Gaminon está precisando de uma... de uma direção. Ele está meio perdido o que ele está fazendo. Essa galera aqui também. Courage and strong tactics. Tem várias cidades deles que eu poderia pegar. Acho que eles estão com dois exércitos aqui. Um de 7 e um de 9. Eu não sei o que tem. Pode ser preocupante. Talvez não. Será que eu estou em guerra? Não. Seria bom tirar esses postos ali. Mas eu já mandei o Gaminon ir para lá. Então, eu vou vir para cá. Vou ficar aqui no alcance da cidade do Odisseu. Não ainda não. Por que eu não consigo andar? Espera para ela. Acabou o movimento. O negócio está parecendo que é só para ficar em marcha. Tá, tá, tá. Beleza. Eu vou colocar aqui para mostrar alguma coisa. Guarnição feita. Perfeito. Já tem negócio de alimento aqui, né? Está sendo feito. Maravilha. Eu acho que é isso. Só esperar passar o turno mesmo agora. E tentar mover o Kratos ali para a ilha que falta dos cara. Acho que agora eu não vou encher meu saco por um tempo aqui. Então a gente fica meio seguro. Vou ter que ficar dois turnos parados ali de qualquer jeito. Enfim. Dá para encurtar mais gente com você. Estamos aqui uns serranos lacônicos. Machadeiros também. Vou pegar machadeiros. Dá para pegar quatro machadeiros. E aí a gente... A gente tenta atacar alguma ilha deles ali também que está desprotegida. Porque eu preciso de muito mais exército. O Heitor está perdendo força. Porque ele suicidou todo o exército dele aqui na Grécia. Está atacando loucamente. Ele está muito mais forte do que eu. Desembarcou na cidade ali. Muito bom. Esse cara desistiu. Vai tentar voltar para a cidade dele lá para recrutar. Aqui eu estou indo agora. Agora não. Aqui em um turno. Porque eu estou recrutando. Aqui em um turno. Ok, da onde você veio? Esse aqui não vai dar para defender, o Guarni não recuperou ainda Não vai dar para defender esse aqui Muita facção brigando ao mesmo tempo, acho que dá para matar Normalmente a facção está sem cidade O cara com 20 unidades ali, a motivação restaurada, beleza Graia foi destruída Graia é a facção do leão que eu estava brigando Aqui é a Triopia Menos 400, não sei porque Eu odeio ter ficado brincando de gato errado com esses caras Eu falo com os guardas em seu lado A importância vai mostrar uma verdade terrível Como você pode... Mais Primeira ação, fracasso crítico Parece a facção aqui que me atacou, né? É... Eu vou te servir bem Devastoso, se ele sair dali eu posso ter colonizado de novo Só gastar recursos, nada de mais Vai ficar negativo o alimento que eu perdi as construções que estavam ali Que eram muito boas, por sinal Quantos de exércitos você tem aqui? 15 não dá para pegar Tem uma com 9 ali Tem uma com 9 ali Mas só com isso que eu tenho aqui não vai dar para Atacar ali Tem uma outra cidade aqui que eu não sei de quem queira, deixa eu ver Eu tenho o que é necessário Mandar o senhor lá mesmo, só o de... Tem 9 aqui Desses 9 são o que? General... Ingerente clava, não vai dar para pegar sozinho isso aqui Esquece O próximo turno é voltar com o Kratos ali Pegar esses inimigos que estão atrás da gente aqui Essa galera aqui Essas 4 cidades 5, né? Aqui não dá para ficar avançando tendo inimigo atrás da gente não, velho Tá foda Já batemos 12 horas de live, pelo visto O próximo turno é voltar com o Kratos ali Daqui a pouco eu vou ir em sério por hoje, não vai dar tempo de acabar essa campanha hoje mesmo, mas amanhã dá Hummm... Agora isso não vai dar para fazer, provavelmente vou perder aquela cidade ali também, né? Tá foda O próximo turno Ninguém esquece de mexer você Então calma aí então É muita coisa, velho Calma, carregar Esse aumento automática do turno que eu passei agora? Espero que sim Esqueci de mexer o Tessurst Tem um cara com 11 e o Nazareth com 7 O cara com 11 não... nem os dois são importantes Uma glória Com 4 carruagens, acho que eu até consigo brincar com eles, é Só que tem outro exército aqui me esperando com 7 depois Vamos ver Traga suas mortes Take them down Beleza Eu não devia mostrar o alcance que você tem em marcha, é que confunde essa porra, velho Um longo prazo Enfim Parecia claramente que eu consegui atar com eles ali, não, é o calcanso de marcha que foda-se que está te mostrando sem eu nem ter pedido Ah, não é um mistério para mim Eu sou seu poder, eu caio em as poderes divinas Deixe a incêndia ser feita Agora pode passar o turno Vou fazer mais um turno aqui, por hoje já está ótimo Quase 13 horas de live, eu já estou bem cansado também Então, um fez o cerco, dois iam me atacar, por favor, é o que eu queria fazer desde o começo Algum reforço para estragar de mim? Não Então, a estratégia é loucamente para cima desse cara aqui E acabar com ele o mais rápido possível Apenas que a aceleração das carruagens é horrível, se não eu acho que elas chegavam lá mais rápido Descubriam até que o grande мощamento Zinha! Apenas que pegam eles! Peloadíssimo! Deixe eles! Em aí, aproxima ele Estou na frente! Não é um problema! Considera isso feito! Como você quiser! Fique com a guerra! Fique com a guerra! Fique com a guerra! Ok, use a mouse calma! Para vocês... Vem para cá Não vou ficar esperando tomar lança aqui não Estão fazendo isso agora! Sim! Prova-se! Morte-se! Confira-se! Não! Morte-se! Fique com o combate! Para Ares! Agora, cara! Os guerras estão perdendo o coração! Primeiro o que eu quero, depois o resto! Os carruais ali na floresta... É uma delícia, né? Vem para cá vocês... Esse é o melhor, acho! Colinha abaixo! Viaque! Estes guerras foram rouxados! Agora, os guerras estão prontados! São retornado! Vocês precisam descobriram! Ares! Fique com vocês! Vem para cá! São eles! Vem para cá! Vem para cá! Agora! Fique com as armas! Aparcar! Fique com as armas! O que é isso? Escolhidos diretor, escolhidos para ser atropelado para mim Moral 81 dos caras O que é isso? Escolhidos diretor Escolhidos diretor Muito bem Escolhidos diretor Escolhidos diretor Escolhidos diretor Escolhidos diretor Eu concordo Eu não sei do nada Tem ninguém batendo em vocês Fala Rana, boa noite Boa noite Reverso Imagina eu não preciso falar nenhuma Isso definitivamente me fodeu Escolhidos diretor Acho que vocês amontam Escolhidos diretor As cavais de correntes sem ninguém encostar nela, só pode ir lá. Manuco! Como pode ser tão rápido assim? Estão sozinhos e tão longe de generais. Isso tem que dar certo. Vamos ver o sangue! Eles vão derrotar todo mundo, sozinhos. Que favor de frontaria é essa? Tá certo! Esse cara nem se mexeu com a liderança! Investiria de todos os lados, nem se mexeu! 200? Manuco! Pode dar vitória! Você tá louco! Que fantaria é essa? É isso velho! É isso velho! É isso velho! Escolha de deitor! Fantaria mais OP de Troy, aparentemente. Pelo menos o Odisseu termina de matar pra mim. De nada, tá? A Jax quer declarar gay em mim por nada. Mas todas as facções estão assim agora, então... Todas as facções estão assim agora, então... Esse cara quer paz! Isso aqui vem aquele... Pedido absurdo de paz, né? Tem bastante madeira, eu aceito madeira! Vocês querem que eu pague pela paz, né? Aí é fácil mesmo! Dessa vez, é até bom ter perdido esse exército que tava brigando com Troy ali... Porque eu tenho que focar nas minhas ganhas, porque eu tô lutando sozinho ali! O tesouro recuperado... O emissão estrangeiro relata que agentes dele localizaram o antigo tesouro minóico. Você pode decidir tirar proveito imediato dessa informação. Como proceder? Legal o tesouro... Dar ao povo... Investimento... Partilhar com o povo! Eu gosto de liberar a tecnologia. Carvalho de possibilidade aumentando... Recrutador... Notória é a lábia daqueles capazes de convencer alguém a participar por livre e espontânea vontade de uma jornada pavorosa rumo à morte inevitável. Imprudente... É, o Tarfur... É outro cara, né? Às vezes o universo recompensa aqueles que não se importam com o perigo ou com as consequências, eis a aposta. Sofreu muitas baixas em diversas batalhas. No caso, morreu em batalha do Tarfur. Não precisava nem dar atributo pra ele. Mas isso é uma batalha foda, velho. Só não ganhamos ali porque não contava que tinha uma infantaria que eram semideuses na batalha. Enfim, vou salvar aqui, por hoje já tá ótimo, velho.